Um amigo meu foi para Portugal e aí ele chegou lá em Portugal e falou você não vai acreditar como que são os portugueses. Eu falei, como? Acontece umas coisas lá que não dá para explicar. Eu estava de manhã saindo do hotel e fomos fazer um passeio lá com o grupo. Aí eu passei por uma loja que era relativamente próxima do hotel. E eu adorei um objeto lá, eu queria comprar. Só que eu ia ter que levar, não dava para voltar para entregar no hotel e eu não ia ficar carregando ele. E aí eu perguntei assim para o português lá. Eu estou correndo, amanhã vocês fecham? Aí o português falou, não, não, amanhã não fechamos. Aí, ótimo, então amanhã eu pego aqui e foi embora e fez a piagem. No dia seguinte, que era o dia que ele ia embora, ele foi até a loja e a loja estava fechada. Aí ele falou para o outro assim, mas eu perguntei para o português se a loja fechava e ele falou que não fechava. Aí o outro falou, mas é óbvio que ele não fecha. Se ele sequer abre, como ele vai fechar? Pois, isto é uma pergunta estúpida. Tu tens de perguntar, amanhã abre. É verdade, é verdade, é verdade. Não, amanhã fechou. Como eu vou fechar? Porque ele sequer abre. Eu nem abri, como é que vou fechar? Pessoal, começando aqui o segundo prato com muita risada. A dona Hermínia aqui é uma figura cheia de piadas, de anedotas portuguesas. Vai estar difícil aqui continuar com a gravação, mas vamos prosseguir, né, Júlia? Vamos tentar. O que nós vamos comer agora, dona Hermínia? Bacalhau a lagareira, que é o nosso carro-chefe da casa. Explica para nós o que é bacalhau a lagareira. O lagareiro é um homem que trabalha no lagar do azeite. E eles, naqueles tempos, não é? Eles levavam ali no fernel, no saquinho, um pedacinho de bacalhau, umas batatinhas, uma cebolinha. E como é feito, tem brasas, é feito a quente, não é? Aquele lagar todo. E jogavam umas batatas lá, que são as batatas que vocês conhecem, batatas ao morro. E eles punham ali na brasa, tiravam um pedaço do bacalhau e regavam com aquele azeite fervendo. E eu faço a moda meira. E vamos comer esse bacalhau a lagareira com o que, Júlia? Com o vinho alentejano, vinho português, do Paulo Laureano. Um vinho branco, numa região bastante quente, que é o alentejo, né? Apesar do solo granítico, bastante rochoso, xisto, confere elegância e acidez para esse vinho. Mas o calor confere estrutura. Então ele vai aguentar bem a estrutura do bacalhau com a untuosidade de todo o azeite. Temos aqui uma harmonização étnica. Exatamente. Portugal com Portugal. Vamos lá! Bora! Tchau! 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 Bom, estamos aqui com o famoso bacalhau a lagareiro. Beirão. Da Noda Hermínia. A moda da beira ou beirão? Beirão, beirão. A moda da beira. Moda da beira. Mas antes da gente provar essa maravilhosa comida, vamos fazer um brinde aqui. As risadas que nós estamos dando aqui com a Dona Hermínia. É um prazer, Dona Hermínia. Prazer, é um prazer do meu. Sozinho não é um vinho fácil. Não é um vinho que agrada. O primeiro, sozinho, ele é melhor. Eu senti. Eu gosto muito mais. Mais entrada, mais levinho. Exato. Esse é um pouco mais difícil sozinho, né? É. Mas vamos ver com o prato aí agora. Essa é a ideia. É impressionante como ele se comporta. Nossa, o vinho mudou completamente. É. Ficou muito bom. Falou? Nossa. Ele tá alho em lasca. Ele ainda tem toda essa coisinha do assado, que deu essa tostadinha. E o vinho não brigou com esse, porque é o paladar mais forte do prato. E ele não tá brigando. Na verdade, o alho aqui, ele não entra no bacalhau, né? Você saboreia ele se quiser, se você não quiser. Mas o alho... O sabor do alho. O alho com o vinho, dependendo do vinho, eles não... Com certeza. Eles brigam. E esse vinho, ele tá entrando suave. O bacalhau não. Porque nós temos lá uma musiquinha famosa, antiga. Mais uma historinha. O bacalhau quer alho. E o bacalhau quer alho. Sabia isso? É, a gente não pode olhar só pro alho, né? O alho é o complemento. É um tempero aqui no prato. Não é o prato principal, não é o alho. O alho traz um tempero pra uma comida, que na verdade é uma carne, né? É um... Não é a pite, né? Como a menina falou. É uma carne. Realmente é um caso à parte. É uma textura diferente. É um sabor diferente. É... Tudo diferente no bacalhau. E tem muito azeite ali no prato, né? Tem muita ontuosidade. Então, tem acidez, contrastando com essa ontuosidade. Tem estrutura, mantendo essa estrutura também do prato, né? Do lombo, né? Do bacalhau, dessa posta, né? Do pedaço do bacalhau. E o alho tá aqui pra realmente completar. A batata, na verdade, tá muito gostosa. Esse arroz, essa farofinha, esse feijão, nossa, tá uma delícia isso daqui. Mas o bacalhau tá divino. E com o vinho aqui ficou... A harmonização da batata, do maguço e do bacalhau, como os três juntos, é incrível. É incrível. Não tenho palavras pra descrever. Obrigada. E o vinho vem... Aí eu ia falar, só faltou o vinho pra arredondar. Vocês sabem que eu sou chato, né? Eu não fico puxando o saco da harmonização. Mas até agora as duas foram perfeitas. Esse prato vocês têm que vir comer aqui. Como diz a dona Hermínia... Na minha terra não é má educação. Tem que comer os três juntos. É, ela falou a garfada perfeita. Dona Hermínia, esse prato custa quanto? Sei lá. Normalmente, pra mim, não custa nada. Esse adocicado que eu sinto... O vinho traz isso, mas assim, o peixe ajuda ou é a oleosidade? Ou é esse azeite? É o conjunto. Porque tem uma finalização doce, gostosa, bem suave, assim, sutil. Depois vem o álcool dele, né? Porque tem álcool, tá, gente? É vinho, mas tem álcool. As duas... Uma das características principais que você tem que ter no vinho é a fruta, né? Tanto no nariz como aroma de boca. Meio de boca e retrofato. Então, fruta você tem que ter no vinho. Se você tiver outros aromas e não tiver fruta no vinho, pode até ser deixado de lado esse vinho, nem ser degustado, nem ser provado. Então, realmente, fruta é algo que faz diferença no vinho. Tem que estar presente. É, ele não é um vinho de meditação. Ele é um vinho que a gente chama de um vinho mais gastronômico. Um vinho que tem que ser realmente compatibilizado com alguma coisa. E aqui ficou muito bem, na minha opinião. Ficou mesmo. Parabéns. Parabéns pelo prato. Sensacional. Pessoal, terminamos aqui esse maravilhoso prato, que é um bacalhau lagareiro beirão, né? A mola da beira, aqui da Nordermínia. Que harmonizamos com que vinho mesmo, Júnior? Que eu já esqueci. Paulo Laureano clássico do Alentejo. Fizemos uma harmonização étnica, porque é um vinho português. Tá difícil aqui hoje, gente. Vocês não estão entendendo, né? Esse é um vinho do nosso parceiro Bon Vivant, assim como o primeiro também era. E de novo, um vinho de R$60, excelente em relação ao custo-benefício. E se você for associado ao Anywine, R$51. Você ainda não é sócio ao Anywine? O que você está esperando? Associe-se à Anywine e compre sempre os melhores vinhos pelos melhores preços. E venha aqui, na Dona Hermínia, fazer essa experiência gastronômica. Você não vai pagar a rolha. Dona Hermínia vai deixar você entrar com vinho e provar desse maravilhoso bacalhau lagareiro. Não esqueça de deixar aqui nos comentários as suas observações. Quer falar alguma coisa, Dona Hermínia? Não paga a rolha, mas também não leva a rolha. Põe no teto. É isso aí, põe no teto. Beleza, vamos para o próximo bloco agora. Sabe por que eu não tenho anedotas de brasileira? De portuguesa ou brasileira? Não, de brasileira. De brasileira, porque é tudo verdade. Não, de portuguesa diz que tudo é verdade, né? Duas, três é que são anedotas. E por que não tem de brasileira? Não sei. Não precisa. Nossa, acabou com a gente agora. Não há necessidade. Não há necessidade, por certo.